Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria acolhê-los aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Nesse sábado, dia 30 de abril, segunda semana da Páscoa, nós vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Você que já participa conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e assim nós possamos crescer cada vez mais, tá? A participação de vocês é importante para que nós possamos crescer aqui no canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir então o Evangelho desse sábado. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou eu, não tenhais medo. Eu quero que você grave bem essa frase que Jesus falou para nós no Evangelho de hoje, porque é a frase que vai nortear tudo aquilo que aconteceu com os discípulos. Eles passaram para o outro lado do mar, lá em Cafarnaum, remaram durante 5 quilômetros. Estava escuro. Diante dessa situação, a gente percebe que os discípulos já estavam cansados e eles viram Jesus andando sobre as águas e ficaram com medo. É Jesus que pede para nós para que nós não tenhamos medo. Ele dizendo, sou eu, não tenhais medo. O medo nos trava. O medo muitas vezes faz com que a gente não consiga dar passos na vida. As tempestades, o sofrimento, o esforço que nós vamos fazendo para remar o barco da nossa vida. Muitas vezes as tempestades fazem com que a gente sinta esse calafrio, esse medo dessas situações. E nós somos chamados, a partir de Jesus Cristo, a confiarmos nele. E é isso que Jesus, então, faz para nós. Ele nos dá essa grande alegria da sua presença. Quantos ventos fortes que nós vivemos na nossa vida. Quantos problemas que nós vamos passando diante das situações. E nós, muitas vezes, deixamos com que as nossas próprias forças sejam esgotadas, porque nós não confiamos em Jesus. Então, aqui, o evangelho de hoje faz esse alerta para nós. Para que confiemos mais, que deixemos com que mesmo Cristo entre no barco da nossa vida. Para que nós possamos atravessar o mar dessa vida. Atravessar essa realidade que a própria vida nos proporciona. Para chegarmos do outro lado, na outra margem. Recolhendo Jesus dentro da nossa experiência de vida. E assim deixar com que ele realmente faça parte de nós. Como eu falava agora há pouco, quantos ventos fortes nós já passamos. E vamos passar ainda. O mar agitado, as situações da vida, os problemas, as dificuldades, as situações. Tudo isso é contra o nosso barco. E Jesus está pedindo para nós. Não tenhais medo, sou eu. Quantas e quantas vezes Jesus falou isso para nós, né? Não tenhais medo. Nós precisamos confiar mais em Cristo Jesus. E é isso, então, que eu te convido a partir desse evangelho que nós acabamos de escutar. A confiar plenamente em Jesus. Porque é ele que acalma o mar bravio, né? É ele que acalma as tempestades, os ventos contrários. Tenho certeza que você já passou por muitos problemas. Quero que você hoje, a partir da palavra de Deus, reflita sobre isso. Escutando aquilo que Jesus está falando para nós. Para que possamos crescer mais na fé. E tenhamos a convicção e a coragem, juntamente com Cristo, de enfrentar os problemas da vida. Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria falar com todos vocês. E aqui, todos os dias, a partir da palavra, nós vamos refletindo. Escutando essa palavra. Deixando com que a palavra toque no nosso coração. Nos acalente. E assim nós possamos crescer na nossa fé. Que Deus te abençoe. É uma grande alegria. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E juntos nós vamos crescendo na fé. Para terminar, mais uma vez, vamos usar a palavra que Jesus disse. Sou eu. Não tenhais medo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus.